Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Atentado ao Hotel Taj Mahal e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E a convite da Imagem Filmes, a gente foi assistir o filme Atentado ao Hotel Taj Mahal. Bom, e esse filme, ele é baseado numa história real, uma série de atentados terroristas que aconteceram em 2008 em Mumbai, na Índia, né? Envolvendo tanto o Hotel Taj Mahal como vários outros pontos da cidade. E aqui a gente vai acompanhar toda a determinação dos terroristas e todo o desespero tanto dos hóspedes quanto dos funcionários pela luta ali por sobreviver, né? E é um filme bem intenso com muita ação, muito suspense aqui, né? E como a gente sabe que é baseado em fatos reais, a gente fica muito tenso ao longo desse filme e a gente mergulha nele, assim, do começo ao fim. É que é sinistro ali, a gente vê isso muito no filme, a frieza e a determinação dos terroristas e o desespero todo do pessoal naquela situação, né? E a gente vê ali que realmente as pessoas são mortas, são assassinadas, uma atrás da outra sem saber quem é, o que que fez da vida, realmente não importa, a pessoa é só mais um número pra dar realmente uma importância e uma grandiosidade pra ação dos terroristas, né? É, dá uma angústia ali no filme, justamente, é muito triste pensar que isso aconteceu na vida real, né? E isso acaba trazendo muito peso pro filme. E o filme traz um choque social, né? Da diferença da vida ali dos indianos no dia a dia e do luxo e da riqueza do Hotel Taj Mahal. A gente vê muito contraste ali, aquela população numerosa vivendo com muita dificuldade e, por outro lado, o hotel, né? E muitos desses indianos ainda vão trabalhar diariamente no Hotel Taj Mahal, lá onde o hóspede é Deus e que deve ser tratado como tal. É, o filme ele explora muito essa dualidade da extrema pobreza e do extremo luxo do Hotel Taj Mahal e vai colocando isso meio que em doses perfeitas pra gente se afeiçoar aos personagens e comprar demais aquela reconstituição do que aconteceu, né? E é sufocante ver alguns desses personagens, mesmo em situação de risco de vida, colocarem realmente o hóspede em primeiro lugar e a gente vê que é baseado em fatos reais e muitos desses funcionários sobreviveram ao atentado. E por outro lado, a gente vê muitos hóspedes daquele mundo luxuoso ali realmente vivendo naquela bolha, naquele mundinho supérfluo deles, né? E realmente demandando ainda dos funcionários, mesmo numa situação de crise, que eles atendam aos luxos e aos desejos deles, né? Acho que essa parte do filme é muito forte e deixa a gente com vontade de entrar no filme e sacudir alguns personagens. É, o roteiro ele traz também um pouco o ponto de vista de quem tá cometendo essas atrocidades pra gente tentar, pelo menos, entender um pouco das motivações e que leitura essas pessoas, esses terroristas, estão fazendo da situação, né? E esse é um filme bem violento, ele é bem tenso e ele traz doses de violência e de realidade muito misturadas, assim. Então, olha, realmente é um filme bem forte. É, de atuações, a gente tem aqui o destaque pro Dev Patel, né? Ele realmente domina o filme, ele tá muito bem. As atuações dele, normalmente, são muito boas e aqui ele tá correspondendo também, né? É, aqui ele faz o Gerson Arjun, que é um dos sobreviventes desse atentado. E o Dev Patel, ele realmente, assim, é um ótimo ator. Ele brilha e ele traz todos os holofotes pra ele nesse filme. Ele traz muita emoção pro personagem. É, outro destaque aqui também pro Anu Panquer, que faz o chefe de cozinha do hotel. É um personagem extremamente carismático, a gente compra muito a atuação e a motivação desse personagem no filme, né? Então, eu gostei bastante dele também, né? É, e esse chefe foi outro sobrevivente também do atentado. É, a gente tem essas atuações que realmente foram muito boas, esses atores brilharam bastante, mas outras atuações não foram tão boas assim. É, e a direção do Anthony Myers deu uma pegada bem dinâmica pro filme, né? É, esse é um belo filme de ação. Acho que, assim, ele consegue literalmente deixar a gente refém desse filme. Com as belas cenas construídas, ele é todo muito caprichado. É, a reconstituição do evento também ficou muito bem feita, né? E o luxo do Taj Mahal tava todo ali nos detalhes, nos enfeites, nas tradições, nas roupas. É, fotografia e direção muito caprichadas nesse filme. E a gente gostaria de agradecer demais a Imagem Filmes pelo convite. Bom, é um ótimo filme de ação aqui, com boas doses de violência, né? E é um filme baseado em fatos reais, então a gente realmente recomenda esse filme. E a nossa nota pro filme Atentado ao Hotel Taj Mahal é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!